Essa é a voz que acelera a família do Grau, só tem moleque louco Puxou, cortou, raspou, na ladeira é só Vrau Vai enrolando, acabou, desenrola no Grau Puxou, cortou, raspou, na ladeira é só Vrau Vai enrolando, acabou, desenrola no Grau Salve galera do Thiago do Grau, como vocês viram lá no último vídeo Chegou essa encomenda aqui, cara Aí ó, às vezes vocês veem aí, é tudo comprado atrás E aí, o que vocês chutaram? É presente pra 150 ou é presente pro palho? Cara, isso aqui é exclusivo aí no Brasil Assim né, quem curte lá da área deles, tem, mas Mas um cara de outra área com isso aqui é diferente Só lá nos States, aí queria falar lá pra Na Chon Bike Life Wise Na Chon Bike Life Weed É os meguinhos lá, os irmãos nossos lá Que empinam uns quadriciclos lá na internet, no Facebook Ah, e agora é que tá, e aí? Mercado livre, beleza, o carteiro foi embora Só nos resta saber se é só jornal ou se veio Vamos lá comigo Mano, tá aqui Tá aqui, já tá aqui Quem chutou que era pra 150, aceitou É pra mim, mas... Moleque, moleque Johnson Calma, que eu vou virar ele Nossa, 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 nossa Esse é um capacete alemão Estilo alemão, né? Da Harley Esse aqui é o lado Essa é a frente, tá? Harley Essa é a costa O outro lado Olha o acabamento Olha, tem dois estofados aqui Presilha de engate rápida É isso aí Agora É que tá Vamos ver se serve Ai, ai Eu pedi Vou até enxergar na cabeça Tá calor demais Eu pedi Tá alinhadinho Tá original Mas vai ver Eu pedi número 56 Ah, serviu Eu pensei que ia ficar Se ia ficar grande Só falta pôr o dente de ouro Cadê? Cadê? Cadê minha Harley? Qualquer semelhança Que aqueles neguinhos Dos quadriciclos É mera coincidência Cadê? Obrigado. 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 Obrigado.